Pastor Edson, como é pastorear aqui em Quachá, aqui em Bangu, perto dos presídios, tem quase 8 mil homens aí abrigados nesses presídios, comunidade, o PP em volta, giroteio de vez quando, como que é isso para o irmão? Tem sido gratificante, primeiro por ser vocacionado pelo Senhor, e junto aqui com os irmãos poder de alguma forma trazer uma palavra de esperança, que é Jesus Cristo. Eu vejo na igreja a maior ferramenta para que tenhamos um mundo melhor através da pregação do Evangelho genuíno. Então tem sido uma honra poder estar aqui junto com essa igreja, uma igreja muito boa, amorosa, acolhedora. E já temos feito alguns trabalhos de frente ao presídio, junto com a liderança do Diácono Zaglo, ali distribuindo uma literatura, dando uma palavra de carinho aos familiares daquelas pessoas que estão ali no presídio. Pessoal Edson, o irmão está no ministério há quanto tempo? Três anos. Três anos, o irmão é formado pelo Sul? Eu sou, fui formado pelo, fiz bacharel de antologia no seminário Batista do Oeste Carioca, que até um pouco antes de eu entrar nele, era extensão do Sul. Aqui na Primeira de Campo Grande? Foi na Primeira de Campo Grande, nas dependências ali. Depois terminou, aí ficou algo entre eles ali, mas até então, pouco antes, era seminário, é extensão. E depois o irmão veio através de que igreja para cá? Eu fui ordenado, eu era membro da igreja seminarista da igreja Batista do Rio da Prata. Era pastor José Luiz Pinheiro, um grande homem de Deus, e ele me encaminhou para o seminário, aí depois ele devido à idade, aí veio o pastor Valdo Ferreira Júnior, que levou a consagração a pedido desta igreja. E quanto tempo o irmão está pastoreando? Há três anos, vai fazer. Festivamente, três anos. Eu fui convidado aqui para ajudá-los, não para ser pastor. Aí, depois de uns seis meses, eles me fizeram o convite para estar aqui pastoreando eles. Tempo integral? Não, não sou tempo integral. Eu trabalho, tenho minha profissão, sou eletricista, trabalho em uma empresa pública, e não é parcial. Na verdade, o pastor não é parcial, em qualquer momento a gente está. Mas eu tenho minha profissão, onde eu trabalho há 20 anos, nessa mesma empresa, vou fazer agora há 20 anos, e estou aqui com alegria no coração, primeiramente, ser servo de Deus. Segundo, essa honra de ser um pastor, né? Quais são os desafios, na visão do irmão, numa igreja assim tão pequena, tão carente, num bairro carente? Quais são os desafios que o irmão enfrenta? É, os desafios são bastantes, né? Mas o que eu vejo assim, eu estou vendo que essa igreja está caminhando nessa visão, é da gente passar para a sociedade, para as pessoas ao redor, no caso, a nossa realidade aqui, é mostrar que a igreja, ela é... mostrar o amor de Cristo, né? As pessoas entrarem aqui no santuário e ver como aquela igreja primitiva, né? Assim, cair na graça do povo no sentido positivo. Eu acho que isso, a gente tem trabalhado aqui, e essa igreja, ela tem correspondido dentro da possibilidade, porque eu ouvi falar de Jesus, todas as pessoas aqui ouviram. Aqui, não é essa estrada aqui, tem mais de 10 igrejas, uma próxima da outra. Eu acho que isso é um desafio gostoso, a gente mostrar para a pessoa o amor de Cristo, elas entrarem aqui e sentirem a presença de Deus, foi uma conversa que nós estamos estando aqui, eu acho isso, para mim, dentro daquilo que já ouvimos, que é um bairro muito evangelizado, no sentido que ouve mensagem, recebe literatura, mas o maior desafio que eu tenho é a igreja de Deus ser reconhecida, como Jesus falou, né? Conhecereis que são meus discípulos, se mostrarem a mão pelos outros, né? É um dos que eu acho nessa visão. Pastor, denominação. A Convenção Muita Carioca passou aí por umas certas turbulências, digamos assim. Nós não vamos nem entrar num mérito, até porque é chato isso, né? Mas como o seu irmão vê inserida a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista em Coafá, dentro da Uninação, dentro da Associação, dentro da Convenção Batista Carioca, dentro da Convenção Batista Brasileira? Refere, por favor. Como o meu irmão vê assim inserida a Primeira Igreja Batista em Coafá? E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar. E aí, eu vou falar.